Oi gente, tudo bem? Meu nome é Carolina, eu sou uma das professoras de Direito Tributário aqui no Trilhante e eu queria convidar você para se inscrever no nosso curso sobre competência tributária. O curso está bem legal, nós abordamos várias questões relevantes ao tema, como conceito de competência tributária, sua classificação, a diferenciamos de outras figuras jurídicas e identificamos suas características. Também vamos abordar todos os impostos que podem ser editados por cada pessoa política. Está muito legal, está muito interessante. Se inscreve no curso, vem comigo e vamos estudar juntos essa matéria. Te aguardo!